Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa meditação para fluidificação da água, da água que a gente bebe, da água que a gente dá para os nossos pets, para a nossa família. Eu tinha a intenção de fazer ao vivo, novamente, mas infelizmente o tempo está super corrido e, de alguma forma, esse foi o tempo que eu achei para gravar e liberar no YouTube para vocês, tá bom? De uma forma geral, o ideal seria fazer ao vivo, em que mais pessoas juntassem as energias, a força de todos, ao mesmo tempo, vibrando numa só intenção, é muito mais forte e poderoso do que somente a minha intenção. Porém, a partir do momento em que esse vídeo é colocado para o coletivo, as pessoas que acessarem, não importa o momento, aquela egrégora já está formada, aquela energia, aquela força, e todo mundo que for se chegando, vai usufruindo e vai absorvendo, na medida das próprias necessidades, aquela energia do coletivo, tá bom? Eu vou usar um deck de tarô e dois decks de oráculo para orientar essa nossa conversa inicial, né? Abrindo a nossa conexão. Hoje, eu não vou trazer o guia da tiragem, por algum motivo, nesse aspecto, eu sigo muito a minha intuição e o que eu senti hoje foi trazer esses três oráculos. Então, eu acho que tudo tem um porquê, né? Às vezes, talvez, trazendo, pensando nisso agora, trazendo um mentor ou uma divindade com a qual alguém não se identifique, pode trazer alguma reação, né? A tiragem é o que a espiritualidade vai trazer. Eu vou aceitar essa carta que já pulou aqui. Se pular mais alguma, a gente vai aceitando. Se não, eu vou tirando. Vou tirar aqui de baixo. Opa! Vamos lá. E vamos tirar os oráculos. Cura. Que maravilha, hein? Deixa eu chegar um pouquinho mais pra cá. E esse oráculo aqui que vai trazer uma bênção pra todos nós. Olha que maravilha. Uma bênção sobre os dons, né? Aquilo que a gente tem, que o mundo nos traz como um presente. Uma bênção para os sentidos que presenteia o mundo. Pelo que eu entendi, gente, vamos recomeçar. Uma bênção, se eu tiver errado, vocês me corrijam aí. Uma bênção sobre os sentidos que presenteiam o mundo para você. Ou que o mundo presenteia pra você, né? Então, vamos lá. Depois eu tento ler no livrinho e traduzir isso melhor. Eu não estou entendendo muito bem essa frase, não. Mas o principal é a essência do que a gente vai conversar aqui. Então, hoje, a espiritualidade traz uma mensagem que nos fortalece no sentido do nosso aprimoramento espiritual. A gente já tem aqui um seis de pausso. O naipe de pausso fala exatamente do plano espiritual, das energias mais sutis, da nossa conexão com o alto. O fogo, ele sempre vai pra cima. Vocês já repararam isso? Você pode acender qualquer material, o fogo vai pra cima. Então, o fogo no tarô representa o plano espiritual, as energias mais elevadas, mais sutis. o último degrau da caminhada, digamos assim, rumo à espiritualidade superior. E aqui, o sete de ouros vem falando que talvez a gente esteja um pouco cansado, cansada, dos esforços que vem empreendendo na luta contra as nossas sombras, contra as nossas questões interiores. Então, por mais que a gente se esforce, ou até mesmo, por mais que a gente queira, se tornar uma pessoa melhor, conseguir perdoar aquela pessoa que é uma pedrinha no nosso sapato, conseguir compreender e ter compaixão com as pessoas que nos prejudicam ou que prejudicam outras pessoas. Nem sempre tudo é pessoal, muito pelo contrário. A gente vive agora na era do coletivo, Então, o que afeta uma pessoa lá na Polinésia vai afetar a mim também. A dor de uma pessoa em qualquer hospital do mundo é uma dor que toca também o coração de qualquer um de nós aqui. Então, às vezes fica difícil esse progresso, fica difícil essa ascensão. Esse jogo vem muito me falando isso, sim. A gente até que se esforça, todos que estamos aqui, com certeza estamos nos esforçando. Com certeza estamos tentando fazer a nossa parte. tentando obter essa vitória, esse sucesso, esse equilíbrio energético a partir de uma transmutação, a partir de uma ascensão literal. E o que está faltando? O cavaleiro de espadas. O cavaleiro de espadas, ele pensa, ele fala e ele age numa só direção, com um só propósito. Ele não espera a orientação de ninguém, ele não espera que alguém faça por ele, ele não fala em vão quando está aqui, no positivo do jogo. Ele pensa, ele tem as ideias, ele formula as próprias crenças, ele formula os próprios objetivos. A boca dele transmite essas verdades e ele age na direção daquilo que ele formulou lá no pensamento. Ele enfrenta batalhas, ele enfrenta dificuldades, ele enfrenta críticas, ele enfrenta até as próprias barreiras internas. Ele simplesmente tem um foco, um objetivo e é determinado na direção daquilo. Então, a nossa vitória em relação às nossas sombras, ela está muito atrelada a essa coerência entre o que pensamos, o que falamos e o que fazemos. Está muito atrelada a nossa decisão. Eu me decido a vencer esse aspecto meu. Eu me decido a vencer essa prevenção contra uma outra pessoa, esse hábito nocivo. Eu me decido a vencer qualquer aspecto sombrio que existe dentro de mim. Eu ilumino e equilibro todos os meus corpos sutis. Eu entro em harmonia profunda, mas isso só vai acontecer quando houver essa coerência e essa decisão na direção do alto. E aí, o que que vem pra nós? A cura. A cura. Se eu não me engano, essa carta saiu na meditação passada. Aqui a gente vê o auxílio dos mentores nas nossas horas de sono. Então, se há esforço, há vontade, há determinação, se há essa coerência, os mentores sabem do que precisamos e durante as nossas horas de sono. Olha que lindo a energia verde que sai das mãos dela. Então, essa já é uma dica também pra que... Olha, inclusive, o copo que eu trouxe hoje, verde, né? Às vezes eu trago um branquinho, às vezes eu trago esse também. Mas hoje eu escolhi trazer esse. E aí, a gente vai mentalizar a cura. A cura física, a cura mental, a cura emocional. A cura dos vícios, a cura dos comportamentos menos nobres, a cura das incoerências, das mentiras que contamos pra nós mesmos, das nossas dificuldades, que parecem gigantescas, parece que a gente não vai conseguir. Parece que nunca vamos ser vitoriosos sobre aquilo que nos incomoda, nos faz mal e faz mal aos outros também. Então, vamos buscar essa coerência, essa determinação e colocar nessa água a intenção, imaginando uma luz verde saindo das nossas mãos, a intenção de que essa água receba essa energia, esses fluidos, esse prana, enfim, cada um tem um jeito de chamar essa energia. Que seja curador, que seja vivificador, que nos traga a força necessária para vencermos a nós mesmos. E aqui, gente, eu vou tentar ler no livrinho, porque eu não estou entendendo muito bem. Carta número sete. Uma bênção para assistir você fazendo o melhor de todos os seus sentidos e os apreciando. E os apreciando. trazendo a beleza dentro da sua vida. Acho que é mais ou menos isso. Que você seja abençoado com uma apreciação aguçada do mundo natural e de tudo que ele oferece a você por meio dos sentidos. E que você foi tão abençoado em receber. que seus dois olhos enxerguem longe e apreciem a beleza do mundo. Que eles abram dias de alegria e fechem com ações bem realizadas. Que a cor e as formas do mundo sejam visões de doçura, não, de deleite para você e que você possa encontrar a beleza em algumas palavras aqui que eu não entendo. Nas pedras da floresta. Que você possa que você receba montanhas para contemplar, mares azuis para serem refletidos em seus olhos, campos verdes e flores silvestres para encantá-lo com toda a beleza que existe. Que você sinta essa beleza dentro da própria alma e olhe para si mesmo com satisfação e conhecimento de que o universo criou um momento único de admiração dentro de você. Que seus lábios saboreiem o mel silvestre, sua língua encontre prazer na comida, enriquecendo a maravilha que é seu corpo, alimentando-o para uma saúde ainda maior. Então, aqui vai falando, eu não vou ler senão vai ficar muito longo, eu pretendo que esse vídeo seja um pouquinho mais curto que os outros. Eu vou deixar assim se alguém quiser tirar o print para traduzir de uma forma melhor. Deixa eu tirar esse dedo, né? Então, essa carta vem falar dos nossos sentidos, das bênçãos que nós temos e não percebemos. Às vezes, a gente quer um corpo assim, quer um corpo assado, às vezes, a gente reclama de alguma característica nossa ou reclama que está com uma dorzinha ali, um impedimento aqui e não percebe o que é essa bênção desse veículo que a vida nos deu. E a vida nos deu esse veículo não para pisarmos nos outros, para maltratarmos os animais, para usarmos a nossa língua para crítica, os nossos olhos para ver o pior nas pessoas. nós fomos abençoados com essa vestimenta com o sentido de envolver a nossa vida, estimular a nossa vida através do melhor que esses sentidos podem nos trazer. Então, os nossos sentidos, olha que lindo aqui, tem uma espécie de trisco, um mel delicioso, doce, puro, vertendo ali as flores com seus perfumes. Então, os nossos sentidos são a porta de entrada que o mundo externo se manifesta no nosso mundo interior. Se os nossos olhos são maus, só vão ver maldade no mundo. Se nós temos um paladar rude, um paladar agressivo, um paladar mais violento, o nosso corpo vai sofrer com isso. Se os nossos ouvidos gostam da fofoca, da vulgaridade, da maledicência, da maldade, o nosso corpo interno vai sofrer com isso. Se o nosso tato é muito mais usado para a violência do que para a doçura, nós vamos sentir com isso. Então, é importante que todos nós, sem exceção, e eu me incluo no grupo que não sabe aproveitar muito bem isso tudo. A verdade é que nós estamos no meio do caminho, nós somos luz e sombra, ora somos santos e anjos, ora somos sombrios e maléficos, e maléficos, em alguma medida. Então, é importante que nós conheçamos essas sombras sem nenhum medo, sem nenhum sentimento de culpa, mas com consciência e responsabilidade para trabalharmos. As portas do nosso ser precisam ser seletivas para que nós possamos colaborar com esse contato, com essa força, com essa energia de luz que desce do alto para nós, que nos ajuda a discernir o que é bom, o que é ruim, e trazendo isso para o coração e trazendo isso para a ação, conseguiremos a vitória, a vitória espiritual, a vitória sobre nós mesmos, a vitória sobre aquilo que nos incomoda e nos faz mal. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui uma musiquinha para que nós possamos meditar melhor. Vamos lá. Enquanto isso, se você não pegou a sua aguinha, vai lá. Pega a sua água, pode ser um copo, pode ser uma garrafa, não importa, pode ser a quantidade que você quiser. E, inclusive, você pode, depois, a água que vai, você deixa aqui, bebe aqui pela metade. Esse restante, você pode ir acrescentando água, né? Se for o caso, guarda na geladeira para conservar. E vamos lá. Eu vou tirar essas cartas e vou colocar a nossa água aqui. Respire fundo. Se possível, coloque os pés no chão e abra as suas mãos. Acomode-se na cadeira, no sofá, na cama. A melhor forma, da forma mais confortável. Estufe a barriga inspirando o ar. Expire esse ar apertando a barriga. Você vai fazer isso contando até sete. Inspirando, contando até sete. parando, contando até sete. Expirando, contando até sete. E parando de novo, contando até sete. Vamos fazer isso três vezes. Vamos lá. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se você ainda não terminou, continue. Quem já terminou, vai estender as mãos sobre seu copo, sua garrafa. Sinta uma energia verde saindo das suas mãos. Agora, nós vamos imaginar uma luz verde brilhando lá no alto do cômodo onde nós estamos, lá perto do teto. Essa luz verde se expande e vai descendo sobre nós como uma coluna. Agora, todo o nosso corpo está envolto nessa luz puradora, magnífica, purificadora, que desce sobre nós. Imagine essa luz adentrando pelos seus olhos para que eles se curem e só vejam a beleza no mundo, nas outras pessoas e em nós mesmos. Essa luz agora penetra pelos nossos ouvidos, para que possamos ouvir com compaixão e paciência, sem julgamentos. Essa luz verde penetra pelo nosso nariz, nos tornando aptos a sentir a maravilha dos perfumes da natureza. Essa luz verde penetra pela nossa boca, nos tornando mais delicados e parcimoniosos com o nosso paladar. E também e principalmente, trazendo equilíbrio e luz para aquilo que emitimos através das nossas palavras. Para que a nossa fala possa contribuir com o crescimento das pessoas e não com a sua miséria, com a sua desgraça, com medo, arrependimento, dor, tristeza. Que a nossa fala reflita as nossas melhores intenções de crescimento, que seja construtiva para nós e para os outros. E finalmente, chegamos às nossas mãos, já envoltas na luz verde, para que elas possam abençoar muito mais que condenar. Que possam ser úteis para tirar a fome dos necessitados, que possam ser suave para trazer um afago aos solitários e doentes. Que possa, inclusive, ser canal de luz para todos aqueles que chegarem até nós. Pedimos, então, ao todo, a Deus, ao Criador, a inteligência suprema. Pedimos aos nossos irmãos amigos espirituais, que possam nos orientar no dia de hoje. Trazendo a luz e o discernimento para aquilo que precisamos corrigir em nós. E para que mantem essas águas com a energia da força e da determinação, na direção das nossas próprias batalhas interiores. Que essa água possa ser instrumento de cura moral, espiritual, emocional e psicológica. Trazendo paz, harmonia e equilíbrio para todos que dela beberem. Essa luz verde se expande para além das paredes do nosso lar. Avançando sobre os lares vizinhos, sobre toda a nossa cidade, sobre o nosso país, continente, todo o mundo. Agora, o globo terrestre está na nossa frente. E do meio das nossas sobrancelhas, uma luz, branca e esverdeada, num foco perfeito, atinge a Terra. A Terra agora está envolta na luz verde. Todos os seres recebem essa energia de cura, de compaixão, de equilíbrio. Todos os seres sentem em si a força vital. Todo mundo agora está vibrando. Em harmonia, na paz, na tranquilidade. Que todos os seres sejam felizes, saudáveis, prósperos e abundantes. Especialmente aqueles Que consideramos Pouco afinizados conosco. Com os quais temos conflitos, diferenças, mágoas, tristezas, repúdio. Que essas pessoas recebam Essa luz curadora. E que o nosso coração Também Seja esse canal De luz Do nosso coração Uma luz verde intensa Atravessa Nosso ambiente Atingindo essa imagem do planeta Terra Agora A luz se expande Para todo o universo conhecido E desconhecido Todos vibram No equilíbrio Na saúde integral Imagine essa água verde Totalmente verde Do tom De verde Que A sua mente está produzindo Que a cura Recaia sobre todos nós Individualmente E coletivamente Que o mundo Se cure Que a Mãe Terra Possa ser feliz novamente Com gratidão Podemos descansar As nossas mãos Elevando os nossos pensamentos Ao Criador Nosso Pai Deus A fonte Como você Preferir Chamar Agradecendo Por esse momento Agradecendo Pelo auxílio Orientação Pela proteção Pelo amparo Pelos irmãos De luz Que estão sempre Ao nosso lado Agradecendo A Mãe Terra Que nos acolhe Com tanta generosidade E principalmente Agradecendo A esse nosso corpo Que é veículo Para a percepção Das maravilhas Que o Pai Criador Colocou à nossa disposição Que tenhamos Olhos de ver Ouvidos de ouvir E mãos De abençoar Eu vou encerrando Por aqui Mas você pode Continuar Em conexão E a seu tempo No momento Que você sentir Você vai mexendo Seus pés Suas mãos Vai voltando Voltando Abrindo seus olhos Um grande beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau